E o Vale da Eletrônica celebra dois feriados na próxima semana. No dia 22 de maio é celebrado o dia da Padroeira Santa Rita de Cássia, que é conhecida como a Padroeira das Causas Impossíveis. O santuário tem celebrações que já estão sendo realizadas desde o início do mês, mas tem, principalmente no dia 22, vários horários de missa, também tem procissão e deve receber visitantes de vários estados, principalmente da população aqui do sul de Minas. A gente sabe que vão muitos ônibus lá para Santa Rita para essa data tão especial. E tem também o dia de emancipação, 131 anos de emancipação política de Santa Rita do Sapucaí, que é no dia 24 de maio. Então, tudo isso tem uma comemoração que começa nesta sexta-feira. São vários shows, tem passeio ciclístico, festival gastronômico, palestras, voo livre na Serra do Paredão, que fica entre Santa Rita e São Sebastião da Bela Vista. E as principais atrações são os shows gratuitos, que serão realizados neste domingo e segunda-feira. Um deles é de Gustavo Mioto, Mioto e outro é de Dudu, que é da Alvã. E a gente confere o convite dos músicos agora. Alô, galera de Santa Rita do Sapucaí. Aqui quem está falando é o Gustavo Mioto. No dia 21 de maio, a gente tem o encontro marcado aí, estou esperando todo mundo, vai ser muito massa. Já faz um tempo que não passo por aí, então vai ser muito legal a volta. Dia 21 de maio, Santa Rita do Sapucaí, tem Gustavo Mioto. Vai lá. Garçom, olhe pelo espelho, a dama de vermelho que vai se levantar. Alô, galera de Santa Rita do Sapucaí. Aqui é o Duduca. E aqui é o Dalvã Negro Negro. Dia 22 de maio, estaremos aí no aniversário da cidade. Todo mundo cantando com o Dudu Caravão, só modão chonado, chonado. É isso aí, no centro de eventos, hein? Vem cantar com a gente. Valeu.